Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que é a Bão Sociedade e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. E contigo? Tudo ótimo. Estamos gravando aqui entre Natal e Ano Novo, né? E mais um episódio que não vai ser tão fácil de digerir para nós, para nossos ouvintes, talvez, mas vamos falar de um tema que é muito importante no Brasil, que é a pobreza. Exatamente. Com quem é que a gente vai conversar hoje, Júlio? O nosso querido amigo de longa data, o Dindo do podcast, o cara que batizou o podcast, o nosso amigo Vernal Wolf. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Mais uma vez, a alegria poder bater esse papo com vocês. Toda vez que vocês mencionam isso, né? Ah, o Dindo, o cara que ajudou a dar o nome, eu me arrependo de não ter feito propriedade intelectual para depois cobrar royalties, porque esse podcast é um sucesso tão grande, tão grande que eu penso assim, eu vou me arrepender ainda, mas brincadeiras à parte, estamos aqui muito contentes, diretamente nos Estados Unidos, para falar desse tema tão importante que é para o mundo, para o Brasil, até para os países hoje desenvolvidos, né? Que é o tema da pobreza e de que maneira a pobreza pode ser vista de várias dimensões, né? Como nós mencionamos anteriormente aqui, a pobreza muitas vezes pode ser algo relativo, dependente do país que você está ou não está, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa aí, mais uma conversa legal, mais um bate-papo gostoso com vocês, hein? Exatamente. Antes da gente entrar nesse tema delicado, que não é um tema muito feliz de se falar, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, uma das questões que a gente mal abordou aqui durante o episódio, mas que com certeza faz diferença na diminuição da pobreza, é o empreendimento, é abrir negócio, é tocar negócio. E se você quer empreender no Brasil, nessa complexidade tributária e legal, é muito importante você acertar o contador. E essa parceria que a gente está ressaltando aqui é a DBI Contabilidade, é a contabilidade do TAPA, é uma empresa, e o pessoal é muito gente fina, sabe demais. Qualquer dúvida, é só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram. E tem uma promoção, né, Júlio? Exatamente. Promoção topzera da DBI, que os primeiros quatro meses de honorários são na faixa, e a abertura da empresa também, os honorários de abertura da empresa também são na faixa, é só dizer que é o ouvinte do TAPA, quando for entrar em contato com eles, que eles dão essa promoçãozinha top. É só entrar em contato com a DBI Contabilidade pelo Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadamanhovisível.com.br barra DBI. Isso aí. E, para quem quiser ajudar o TAPA, a gente tem as camisetas do TAPA, a viésbr.com é a loxinha, ela tem camisetas, tem as nossas canecas, e tem desconto para quem entrar lá e utilizar o código TAPA, ganha desconto em qualquer peça comprada, inclusive as peças do TAPA. Então é só procurar ali, viésbr.com. Exatamente. Sobre o episódio, né, Fux? O episódio está bem legal, pessoal. ouçam que tem bastante dado, bastante informação, e é um embasamento que a gente sempre quis fazer, uma ideia do Fux. Foi muito boa essa ideia de falar sobre a pobreza, a gente se tira por que é importante falar desse tema. Então, mergulhem nesse tema e se aprofundem depois do episódio também, porque é um tema importantíssimo, pela causa da liberdade, entender a pobreza. É isso aí. Quem quer ajudar o TAPA, quer ajudar a gente a mudar esse país, a gente tem que mudar as ideias que tem nesse país, e para isso tem o Apoia-se. apoia.se barra TAPA do Mão Invisível, entra lá e contribua com R$10 por mês, tu entra na nossa comunidade privada, nossa sociedadezinha de leis privadas, e depois tem o quem quer ser patrão e quer enviar perguntas, que nem hoje nossos patrões enviaram, pode enviar para nós, pagando um pouquinho mais, pagando a partir de R$20, já vai participar do grupo de patrões, e esse grupo de patrões sabe quem são os entrevistados, sabe quais são as pautas e envia perguntas antes. Então, sai lá. Exatamente. E tudo está no nosso site, tapadamoinvisível.com.br. Lá estão os nossos show notes, inclusive os desse episódio, com os links da Amazon, dos livros que nós vamos citar, que daí comprando os nossos links, a gente ganha uma comissãozinha. Os links dos nossos patrocinadores, estão no nosso site, os canais de WhatsApp e Telegram para receber as notificações no seu celular, e a livraria dos livros que nós mais indicamos. Também estamos nas redes sociais, as duas principais, Instagram e Twitter, onde nós divulgamos os nossos episódios e outros conteúdos também. Os nossos Instagrams, os nossos Twitters também estão disponíveis, os nossos pessoais, meu, do Fux e do Tiago. E também estamos no YouTube. Quem está nos ouvindo, pode nos assistir pelo YouTube. É só entrar lá, dar o like, curtir lá no YouTube e nos assistir por lá. É isso, Fux? É isso aí. Vamos para a episódio, que vai ser de conteúdo. Antes de entrar para o nosso episódio, vamos apresentar esse nosso amigo, novamente, Fernand Wolff, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, professor de economia e estatística pela Bridgewater State University, Massachusetts, Estados Unidos, e fundador da W.A. Consuling. Fala verdade. Posso dizer que sou um sobrevivente. Sobrevivi ao da ECA da URGS, o Diretório Acadêmico de Economia da Universidade Federal. Eu, né, sobrevivi, consegui me formar aí, mantendo uma visão mais liberal, clássica, mais liberal com relação à economia, mas não foi fácil. Brincadeiras à parte, claro. Cara, o que que eu, assim, primeiro, né, vamos falar, a gente vai falar sobre a pobreza, né, esse tema, ele é caro, a conversa do debate público, né, de quem se propõe a falar sobre economia e assuntos sociais, como a gente fala, acho que a pobreza é um tema importante para se tratar. Antes da gente definir o que é pobreza, acho que é interessante, porque eu quero ouvir de vocês dois, por que que é importante falar sobre pobreza? Por que que esse tema é importante? Deixa eu começar, então. É uma ótima pergunta mesmo, Júlio, até para situar o debate, né, a razão pela qual eu virei liberal foi porque eu identifiquei que no liberalismo, inicialmente, era o melhor sistema, digamos, econômico e político que permitia a redução da pobreza. Então, é uma questão que eu sempre me incomodei muito com a pobreza no Brasil, e que ela é muito clara, muito, muito, na nossa, enfim, a gente enxerga no dia a dia, e isso que eu moro numa das regiões, aí vocês vieram daqui também de Porto Alegre, uma das regiões menos pobres ainda do Brasil, então a pobreza é um problema muito maior do que a em Porto Alegre, embora aqui também tenha muita pobreza, muita miséria. e a minha preocupação com o assunto foi de que justamente o Brasil não sai desse ciclo de pobreza, né, histórico, e isso é muito triste, porque criar riqueza não é, ao meu ver, difícil, tu precisa só ter um conjunto de regras que permita que a sociedade construa riqueza, tu tem que respeitar direitos de propriedade individuais e tal, e isso permite a construção de riqueza. Não é que a construção de riqueza é certa, né, mas um sistema aberto a isso é permitir que as pessoas acendam. E eu enxergo o Brasil como um país que não permite isso de forma clara, não permite isso, na verdade, impede, prejudica, e faz com que a gente conviva com pessoas catando lixo. Aqui passa na minha frente no meu apartamento, todo dia passa uma moça coletando lixo muitas vezes com a família, e eu vejo de seguida desde o início da crise, da pandemia, eu vejo famílias com crianças andando à volta de lixos, e isso é impressionante o nível de subdesenvolvimento que isso representa. Então, é por isso que eu me preocupei inicialmente. Egoisticamente, eu não gosto de ver pobreza, eu quero que as pessoas pobres não sejam pobres, mas eu sei que a gente não pode passar uma lei para resolver isso. A gente tem que ajudar elas através de um sistema econômico. Spoiler, spoiler. A gente tem que, através de um sistema econômico, permitir que elas consigam construir riquezas no longo prazo. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa que é pobre, miserável, vai conseguir construir a Apple Computers, mas ela, pelo menos, pode conseguir um trabalho bom, pode conseguir trabalhar em um lugar que vai valorizar ao longo do tempo e não ter que catar lixo. Então, essa é a minha preocupação com a pobreza. E vocês? Eu acho muito interessante o que o Paulo falou. a pobreza é muito importante porque, entendendo as causas da pobreza, na minha visão, entendendo o que causa a pobreza, a gente pode tentar definir o que a gente pode fazer para acabar com a pobreza. Eu acredito que o objetivo de qualquer civilização, eu já falo civilização assim, porque, para sair da questão do país, o objetivo de qualquer civilização é crescer, é prosperar, é progredir, é resolver problemas no nível individual, no nível familiar, no nível regional, de forma que cada um dos indivíduos consigam prosperar, primeiramente, individualmente, e atingir o seu propósito individual na sua vida. Eu acho que as pessoas buscando a prosperidade, o crescimento pessoal, o crescimento individual, isso aí se espalha pela região, pela sociedade, e faz com que a civilização inteira consiga criar soluções para problemas que poderiam ser muito graves no longo prazo, no curto prazo. Por exemplo, a gente viu nos últimos 100, 200 anos, a maneira como a civilização ocidental e outras civilizações no mundo erradicaram problemas ou ajudaram a resolver problemas como saúde pública, de que maneira novas medicinas foram desenvolvidas, a questão, por exemplo, de novas tecnologias que possibilitaram a nossa vida ser muito melhor hoje em dia. Entender isso daí e entender as causas disso é uma coisa muito nobre, eu vejo. Então, um dos meus interesses em entender primeiro a pobreza e como acabar com a pobreza e o crescimento econômico é porque ajudaria no geral, assim, a nossa vida ser muito melhor. Por exemplo, se hoje eu consigo falar com o Paulo e com o Júlio aqui dos Estados Unidos da América em questão de segundos e de minutos é porque nós, vocês, a nossa região atingiu um nível de desenvolvimento que nos permite chegar nesse agora nível de bem-estar. Entende? Então, e infelizmente a gente vê regiões, situações, países que nos tocam pessoalmente, concordo pela mente com o que o Paulo falou aqui nos Estados Unidos na região onde é que eu moro, a gente vê também pessoas às vezes na rua passando problemas, estuvais em cidades norte-americanas como Los Angeles, por exemplo, a questão da pobreza que atinge determinadas razões é grande, então a gente se sente tocado, eu particularmente me sinto desafiado de que maneira a gente pode estudar e o que nós podemos fazer para ajudar a entender essas causas. Isso tem a ver com o podcast Tapa da Mãe Invisível que vocês criaram, de que maneira a gente vai desenvolver novas ideias, espalhar essas ideias para fazer com que os indivíduos consigam crescer, prosperar e ao fim e ao cabo sair da pobreza, entendeu? Sim. Excelente definição de vocês e eu acho que o que o Bernal falou no fim tem muito da minha defesa porque que esse assunto é extremamente importante. O Fuchs que propôs a gente fazer esse podcast que eu achei uma baita ideia porque a esquerda domina muito bem esse tema, domina muito bem, mas não é porque a esquerda domina esse tema muito bem que eu defendo isso, é porque a esquerda saca que no fundo do coração das pessoas todo mundo se sente mal com a pobreza, não é o Fuchs que sente mal com a pobreza, não é o Bernal que sente mal com a pobreza, todo mundo se sente mal, é muito ruim viver uma pessoa pobre, viver uma criança pobre, viver um idoso pobre, ou até uma pessoa em idade produtiva pobre, é ruim de ver aquilo. Então, e a economia em si trata sobre os recursos escassos, esse é o objeto da economia, eu acho que é isso, eu acho que concordo comigo que esse é o objeto, então assim, a pobreza, a pobreza é o porquê que se trata disso, na parte prática em si, não existe mais nada prático na economia do que tu fazia com que as pessoas tenham uma boa situação, uma boa situação de vida, cada um fazer a sua na parte mais libertária, na parte mais individualista, mas é interessante que tu esteja cercado por pessoas que não estejam numa situação de míngua, as pessoas estejam bem, então essa parte sentimental da economia que é importante que a gente saiba tratar e principalmente quem trata da parte pró-liberdade, a gente tem que saber dominar melhor esse tema, a gente tem que saber tratar ele de uma forma melhor, porque embora nós três aqui, as pessoas que estão próximas da gente, tenhamos uma situação de vida boa, eu não quero que só nós tenhamos vida boa, acho que os demais também possam ter, as pessoas que vivem na rua também possam ter, então é um tema delicado, é um tema que é até difícil fazer piada, porque é um tema triste, é muito triste falar sobre isso e é um tema necessário, a gente deveria falar muito mais do que a gente fala. Eu concordo 100%, Júlio, eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, porque tem diversas abordagens de se falar e de se tentar reduzir ou combater a pobreza, isso que tu mencionaste, utilizando o termo à esquerda, eu vou falar da seguinte maneira, eu conheço pessoas, amigos, indivíduos, políticos, empresários, que eles querem acabar com a pobreza, buscando punir os possíveis culpados que geram a pobreza, entendeu? Através da punição, por exemplo, vamos punir o indivíduo que ele tem muito dinheiro, muita prosperidade, porque ele é o responsável por causar a pobreza. Eu acho que a visão deveria ser um pouco diferente, entendeu? Nós tentarmos entender e combater a pobreza, vendo de que maneira a gente pode incentivar as pessoas e recompensar as pessoas para sair dessa situação. Então, acaba tendo aquela visão revanchista, acho que esse seria o termo, punitivo, entendeu? Então, é muito interessante a abordagem que se é tomada nessa questão da miséria, da pobreza e assim por diante. Se você nos ouve, você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países. Sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos próximos anos, uma alternativa vai comprar Bitcoin, né, Fux? Exatamente. E a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da BIPA. Diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de R$1 por dia, se você quiser. É só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra. Você transfere o dinheiro para a conta digital que você abre junto a eles e manda todo dia ele debitar R$1 ou R$100 mil, vai quanto dinheiro você tem, a gente não sabe. O ponto é, compre um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA. Isso é via tapa-demão invisível.com.br barra BIPA ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA. A gente pode separar esses grupos que defendem redistribuição de riqueza como solução como dois, eu separaria em dois tipos. Um, os marxistas e seus, enfim, seus semelhantes que acreditam que é um empreendedor e a pessoa que cria negócios e, enfim, e opera o sistema econômico que gera a alienação e gera a pobreza alheia que mantém de propósito, com algum propósito nefasto, enfim, para ganhar dinheiro cumprir sua própria vontade, que acha que essas pessoas estão gerando pobreza. Isso é um grupo que eu diria. Esse grupo é o grupo mais desconectado da realidade ao meu ver. Isso aí a gente pode entrar mais a fundo aí. E tem o outro que é, olha, eu não acho que seja necessariamente, enfim, eu não acho necessariamente, sei lá, que o empresário é o causador da pobreza, mas se a gente não redistribuir os recursos, a pobreza não será resolvida, porque daí é aquela pessoa que tem até no meio liberal que vai dizer assim, ah, o capitalismo e o sistema econômico de propriedade privada, ele vai incentivar a desigualdade social. E, portanto, é necessário ter esquemas de redistribuição para compensar essa desigualdade e permitir que as pessoas tenham até a igualdade de oportunidades, que seria, então, a ideia de todo mundo estar saindo de um mesmo ponto de partida e, portanto, ter uma competição no mercado de forma aberta. Então, acho que a gente pode destrinchar isso, né? Começando pelos marxistas, assim, qual a opinião de vocês? Marxista não, nem vamos dizer que são os marxistas, mas as pessoas que acreditam que o sistema econômico vigente através dos empresários é o que gera a pobreza. Por que que está certo ou errado isso? Absurdo. Na minha opinião, isso está completamente equivocado. Ele se ia ter o tempo de me conter. Eu tento me conter, mas diante do... Não, não te conter. Solta. Eu sei que a pergunta... Não se reprima. Tiago, bota a hora menudo aí. Não se reprima. Eu sei que a pergunta do Paulo foi provocativa, mas tudo isso passa da seguinte ideia, isso que o Paulo mencionou. Vamos deixar de lado a questão do marxismo, porque acho que foi ontem, um dia antes dessa gravação, foi o final do bloco soviético, a desmantelação do bloco soviético. Trinta anos atrás. Trinta anos atrás, então... Não, estamos gravando esse episódio de 1992. Mas estamos aqui com a internet discada. Naquela época nem tinha internet discada. Mas, enfim. Mas essa questão da redistribuição parte do seguinte pressuposto, de que as trocas voluntárias, voluntárias no sistema econômico, é um jogo de soma zero. Como assim um jogo de soma zero? Eu só posso prosperar, ganhar às custas da perda do Paulo ou do Júlio ou de alguém que eu estou, entre aspas, tomando vantagem, explorando. A minha concepção, isso já foi provado historicamente com dados, isso é uma visão equivocada. Porque as trocas voluntárias, porque são voluntárias, os dois indivíduos só vão engajar numa negociação se os dois têm a ganhar. Então, e aí esse pessoal, eles veem essa questão da desigualdade porque vê que algum lado está sendo, por exemplo, explorado, está sendo em desvantagem, está sendo tomado vantagem sobre ele e etc. E aí eles tentam utilizar uma terceira parte que seria a atividade estatal, o governo, para corrigir essa distorção. E aí eles tentam fazer a chamada igualdade de resultados. O que é impossível, não tem como isso acontecer. Podemos discutir, por exemplo, a igualdade de oportunidades. E eu vou dizer para vocês, além ainda, a maior instituição que causa a desigualdade de oportunidades hoje em dia é o Estado, através das intervenções, através da burocracia, que impede o indivíduo de entrar num determinado mercado para competir, para produzir. Então o próprio Estado gera a chamada desigualdade de oportunidades, isso é uma coisa. Mas o Estado aí entra na jogada para tentar fazer a chamada igualdade de resultados, para coibir uma possível desigualdade, porque na visão deles, a gente vai falar isso mais além, desigualdade econômica significa pobreza, miséria, o que é um mito, é uma mentira, não é uma realidade. Então, tem toda essa questão aí, entendeu? Eu discordo completamente de que vendo o mais próspero, a pessoa que tem mais sucesso como inimigo, vamos punir ele para tentar fazer uma desigualdade de resultados, isso vai gerar mais desigualdade de mais pobreza ainda por cima, comprovado historicamente. A gente falou por que a pobreza é importante ser debatida, vocês já deram uma introdução do que é a pobreza, vocês têm uma definição assim, a pobreza é isso, vocês têm... Renda, a gente tem a definição da ONU, é abaixo de 1,9 dólares por dia. Extrema pobreza, né? É extrema pobreza, né? E daí tem níveis... Fala. Mas na origem do negócio, acho que... Deixa bastante claro, A pobreza... Onde que ela surge? Ela surge, vamos lá. Eu estou botando a bola aqui, cara, porque eu sei qual é a resposta de vocês, mas acho que é interessante a gente deixar bem claro. De onde que ela vem? Concordo contigo. Então, quando começou a humanidade em Adão e Eva, só para os católicos. Não, para todos os cristãos, o Bernal é cristão, desculpe. Também está nessa. Não, assim, a natureza é o estado de pobreza original do ser humano. A gente voltemos aos princípios básicos, lógicas de primeiros princípios. Quando iniciou-se a civilização humana, os coletadores e... Como é que é? O hunter and gatherers, é coletadores e... E caçadores. Não existiam bens de capital, não existiam bens de consumo e as pessoas tiveram que desenvolver a partir do zero, as primeiras habitações, as primeiras lanças para caçar animais, agricultura e blá, blá, blá. Tu pode aplicar esse mesmo princípio para toda a sociedade humana. Quando tu nasce, tu nasce sem nada. Tu nasce praticamente cego, sem conseguir se alimentar sozinho sem conseguir fazer nada sozinho, tu depende da mãe da tua família, para te sobreviver. E tu só vai ter bens quando, tipo, quando tu tiver, sei lá, maioridade, coisa do tipo, se a tua família transmitir para ti. Se ela não transmitir para ti, tu vai começar a tua vida produtiva, digamos, aos 18 ou 16 anos, coisa do tipo, tu vai começar sem nada. E tu vai ter construir capital, ou seja, acumular capital ao longo da tua vida de trabalho, até, digamos, sei lá, os 65, 70 anos de idade, tu vai ter que acumular capital para que, quando tu não trabalhe mais, tu tenha capital para sobreviver até o dia que tu vier a falecer. E, né, idealmente, tu vai deixar capital para teus filhos, para eles terem um início de vida mais fácil que o teu. Então, o estado natural do ser humano é o da pobreza. A não ser que tenha bens derivados de alguma família que passou adiante para ti, o estado natural da humanidade é pobreza. É não ter nada. Vocês concordam? E não só o processo de herança que tu citou muito bem aí, mas todo o processo de quando uma pessoa passa pelo mundo e se ela produziu coisas, ela deixa para o mundo, né? Tipo, toda a inteligência de se fazer uma estrada, por exemplo, foi criada, sabe-se lá por quem? Não foi criada por uma pessoa, foi criada por uma soma de conhecimentos e ficou as estradas hoje aqui, eu estou em Florianópolis hoje e se passa 101 aqui perto de onde eu estou. Então, alguém fez essa estrada há séculos atrás por algum motivo qualquer que está servindo para a sociedade até hoje. Então, assim, foi se deixando coisa para a sociedade, foi deixando conhecimentos para a sociedade, foi se acumulando conhecimentos para a sociedade que também é riqueza então, assim, isso é o contrário da pobreza, a riqueza é incorporada à sociedade, a gente hoje a gente tem que é o senhorito satisfeito lá do Ortega e Garcet, a gente teve esse monte de benefícios que o mundo deixou para nós, estamos desfrutando deles e não temos uma, a gente não é grato por isso, basicamente, gratidão, hashtag gratidão, a gente não é grato por esse monte de coisa boa que o mundo nos deixou, que as civilizações passadas nos deixaram e sem isso era pobreza absoluta que o Lucas falou, é miséria, é tu não conseguir limpar o nariz, é uma dor de dente, tu não sabe se resolver por aquela dor de dente, não se tem uma outra forma de se resolver a não ser por essa civilização que a gente tem. Eu concordo com o que vocês falaram aí e eu concordo com o que o Fux falou anteriormente mais ainda que o estado normal, acho que esse é o termo interessante de utilizar, da humanidade, é um estado de pobreza abjeta. Eu vou dar um dado pra vocês, vou falar um dado pra vocês que é interessante, que é o seguinte, a questão da morte das pessoas. Hoje em dia, nós vemos a morte de uma pessoa como algo muito trágico, quando alguém morre, as pessoas choram, as pessoas lamentam, as pessoas fazem funerais, porque nós, hoje em dia, nós não estamos tão acostumados com a questão da morte. Isso não é uma coisa normal com o ser humano. Pouco mais de 200, 300 anos atrás, a morte era, e a morte recente, a morte, como é que se diz? De infantes? De crianças? De infantes, e em estágios iniciais da vida, era algo normal no passado. No passado recente, 200, 300 anos atrás. Então, acho que, claro que envolve entender as causas da pobreza, e por isso que esse episódio é interessante, mas mais do que isso, entender o que que gera a redução da pobreza, o que gera a prosperidade e o crescimento econômico. Eu vou compartilhar com vocês e com os seguidores do podcast algumas informações interessantes aqui, por exemplo, eu acho que o turning point, não tem como negar, da humanidade, é o século XIX, especialmente 1800. O que é turning point? A gente vai... Um esforço para evitar o anglicismo coloquial. O imperialismo do vocabulário. Cara, só um parêntese. Estamos na campanha do Elie Vieira aqui, o Elie Vieira tem essa campanha. Mas só um parêntese, isso é uma coisa que, devido aos nossos episódios de Conexão Boston, eu me liguei, que é tipo, primeiro, quantas pessoas não falam inglês? É uma parcela considerável da população. Segundo que, se a gente não evitar o anglicismo, realmente, a língua portuguesa vai se desvair. Se é bom ou ruim, não precisamos entrar nisso agora, mas tipo, então, vamos por enquanto evitar, mas o público fala português. Exatamente, vamos deixar os ataques à língua portuguesa só os ataques domésticos, como todos, e esse tipo de coisa, os ataques internacionais do imperialismo Yankee, mas enfim, eu acho que a grande mudança na história da pobreza mundial aconteceu no século XIX, como eu falava, especialmente em 1820, 1830, quando os ganhos da Revolução Industrial, inclusive, eu estava falando, estava ouvindo um podcast semana passada, um economista, que ele não utiliza o termo Revolução Industrial, ele utiliza o termo o grande enriquecimento, olha só, a Revolução Industrial ou o grande enriquecimento do século XIX, fez com que os ganhos de produtividade das pessoas se espalhassem pela sociedade de uma forma sem precedentes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, esse dado que eu trouxe, em 1820, cerca de 95% da população mundial vivia na pobreza, pobreza de acordo com os dados que o Fux falou, menos de 1,90, 13,20, 5,50 dólares por dia. Nível de pobreza, né? É, exato. Em 2015, entre 2010 e 2015, menos de 10% da população mundial viviam nessas condições, talvez hoje seja até um pouco menos, né? E eu vou mais além, tem outro dado interessante aqui, hoje temos aí população mundial cerca de 7 bilhões de pessoas, a partir de 1980, a partir da década de 80, mais de 1 bilhão de pessoas, elas saíram da pobreza. Se eu olhar os dados econômicos, históricos, o que que está acontecendo na década de 80, nós estamos aí no início da liberalização comercial de diversos países, na Ásia, na União Soviética, né? O Deng Xiaoping, lá na China, começa a fazer as reformas que introduziram aí a questão de privatizações e a abertura comercial na China, nós temos diversos países do bloco soviético largando a ideologia e abrindo também as suas economias. Então, quais são, só com esses dois fatores, o exemplo do grande enriquecimento ou revolução industrial do século XIX, e esse dado, a partir de 1980, que mais de um bilhão de pessoas saíram da pobreza, tudo isso está linkado à produtividade, tudo isso está ligado à produção com mais liberdade para as massas, tudo isso está ligado, eu vou utilizar um termo que eu gosto mais empreendedorismo em regiões pobres, em outras palavras, gente, e seguidores do podcast, a redução da pobreza, o grande enriquecimento, está ligado a um termo que eu gosto de utilizar, que eu acho que o Brasil precisa, os países da África precisam, países pobres precisam, que é um choque de capitalismo, não vou nem utilizar o termo choque de capitalismo, que esse capitalismo é um termo que a gente pode discutir, um choque de liberdade individual, é um choque de liberdade para as pessoas, então, se você olhar a linha do tempo, o que está gerando enriquecimento e redução da pobreza, está tudo ligado com liberalizações, está tudo liberado com maior liberdade comercial e assim por diante, entendeu? Então, é interessante a gente analisar a pobreza, mas também ver o que está causando a redução da pobreza ao longo do tempo. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil e ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Cuenha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio e tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no Cuenha.Mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Falou século XIX, foi século que tirou a maior parte da população da miséria. Coincidentemente, foi o século do padrão ouro, moeda forte no bolso das pessoas. Pensando no ouro como um ativo ao portador, ou seja, aquele que detém o ouro é seu proprietário, o ouro, ele funcionava como o direito de propriedade perfeito para aquele que o detinha. É tua propriedade, é que nem tu carregar um pedaço do teu imóvel, só que sem ter que pagar IPTU todo ano, sem ter que pagar impostos recorrentes, e tu basicamente, tu carregava propriedade, propriedade no seu senso, no seu sentido mais puro, de que aquilo é teu e ninguém detém direitos sobre aquilo, logo, aquilo ali é um ativo econômico. Portanto, se aquele ativo econômico valoriza com o tempo defido a uma deflação e ao fato de que, portanto, tu sentar em cima daquela barra de ouro vai fazer com que só sentar e esperar, ela vai valorizar com o tempo, porque a quantidade de bens na economia vai crescer e a quantidade de moeda não está crescendo na mesma velocidade, logo, tu vai ter uma deflação, logo mais gente vai ter patrimônio crescente, e isso vai justamente naquilo que é mais necessário para tu mitigar a pobreza, que é justamente o acúmulo de capital. E essa mudança que falou que houve recentemente é até uma coisa que há muito tempo eu penso, o Tapa fez uma publicação no início de, no final de 2020, se não me engano, no nosso Instagram, o Tiago preparou lá tipo, melhor século da história, uma coisa assim, tipo, mostrando os indicadores como a humanidade tinha atingido a melhoria significativa de vários indicadores sociais globais, inclusive a redução da pobreza, muito acima das expectativas da ONU lá dos anos 90, várias estratégias que tinham sido feitas de redução da pobreza global, as metas foram batidas antes do tempo, e eu fiquei pensando aqui, pá, tipo, porque a gente aqui no Brasil, né, fica olhando, Brasil tá, melhorou, mas ainda é um país pobre, tem muito lugar pobre, e daí, bom, onde é que foi essa melhoria da pobreza? Foi justamente onde tu citou, né, Verna, foi lá no sudeste asiático, especialmente na China, um pouco nos países periféricos da antiga União Soviética, que alguns deles abraçaram liberalismo, e isso tirou, só que a população deles, tirou eles da miséria, né, mas isso é uma população pequena em relação ao todo do globo, o que mais importou foi o sudeste asiático, que teve justamente o quê? Saiu a China de um comunismo maoísta, que matava pessoas aos milhões, e não respeitava em nada direitos de propriedade, para um sistema de mínimo respeito aos direitos de propriedade, e só nisso, aquele país passou, de vez de matar a gente, passou a permitir o crescimento da economia, da riqueza, e dessas pessoas, essas pessoas saíram da miséria, e devido à divisão internacional do trabalho, ter aumentado com a globalização, ou seja, mais pessoas dividindo, especializando-se em etapas diferentes da produção, fazendo cadeias de suprimento, de fornecimento de bens, mais complexas, mais especializadas, isso permitiu que a gente tivesse uma abundância de produtos ao redor do globo, e isso também ajudou a reduzir a pobreza. Então foi muito interessante isso, porque eu acho, e eu me corrijo se eu estiver errado, a redução da pobreza não foi aqui no Ocidente. O Brasil reduziu, de 2004, já ia falar os dados depois, reduziu a pobreza, mas tipo, o Brasil tem muita gente pobre ainda, a gente vai falar os dados depois, e o Brasil e outros países, a América Latina, continua sendo um buraco, então, onde é que aconteceu? O Brasil e essa região não se beneficiou significativamente, ao meu ver, dessa redução de pobreza. A gente melhorou a nossa vida, sim, os próprios, próprios pobres brasileiros melhoraram a vida, mas a miséria continua sendo um problema. Exatamente, tem um dado interessante em tudo isso que o Paulo falou e que eu falei aqui também, a pessoa que está ouvindo agora pode pensar assim, tá, mas o Vernan falou da proporção da população mundial vivendo na pobreza em 1820 e depois em 2015, mas se você olhar ali, eu tenho outro dado aqui também que há 40 anos atrás, só para a gente ter uma ideia de evolução, 40 anos, 39% da população do mundo viviam na pobreza, e hoje isso é um número muito melhor, mas tem outro dado aí oculto que eu dando uma pesquisa rápida aqui para esse episódio, eu pesquisei e me dei conta disso, tudo isso acontecendo com a população mundial aumentando, bastante, ou seja, imagina o tamanho de crescimento para a pobreza ser reduzida de 95% em 1820 para 10% hoje com a população mundial aumentando, dobrando, aumentando significativamente, imagina o impacto de produtividade, riqueza e disseminação de novas ideias que isso deve ser gerado para causar essa redução na pobreza, mas o que eu quero que a gente tenha em mente é o seguinte, galera, é desde o início da humanidade, não importa como você pensa, milhões de anos ou 10 mil anos, do início da humanidade até 1820 e vamos pegar 1820, milhares de anos e nós, de 1820 para cá é cerca de 200 anos que nós vivemos nesse oceano de prosperidade, de abundância material e com abundância material vem abundância de lazer, vem abundância de outras coisas também, ou seja, há pobreza hoje no mundo, sim há, a gente vai até debater as causas disso e tudo mais, mas o que gerou o ser humano, a humanidade, sair desse nível objeto de pobreza, foi o desenvolvimento de novas ideias, novas técnicas de produção que geraram novos produtos e isso está completamente relacionado à atividade de livre empresa, ou seja, o livre mercado, não há como negar, isso é fato histórico. Essa tradução na livre empresa pode ser um pouco dificultada aqui no Brasil porque empresa é um ente muito específico, mas é a livre iniciativa, uma pessoa poder fazer associações que quiserem, se não quiser fazer associação, fazer alguma outra coisa de uma forma diferente do que foi feito até então, essa liberdade ela proporcionou isso, esse gráfico que o Bernardo falou, ele é muito bonito de se ver, é um gráfico assim que a população mundial ela se dispara em números absolutos, sem fazer proporcionais, proporcionais é uma surra, mas, e o número de, e o número de pobreza despenca, assim, fica uma vuvuzela, é a vuvuzela da riqueza, assim, que eu chamo aquele gráfico, porque ele fica com a mais linda do mundo, assim, e ele, e ele está em progresso, não é um gráfico que está parado, esse é o que é o mais bonito ainda, não é algo que a gente está vendo que ocorreu, sei lá, décadas atrás, não, ele está melhorando todo ano, a gente vai citar os números do Brasil, ele melhorou um pouquinho na margem, agora no último ano, mas o Brasil, com o passar das décadas, tem melhorado também, porque o Brasil, década de 80, 90, e o início do ano 2000 melhorou bastante, mas, é algo que está em progresso, e a liberdade tem aumentado, porém, se tu for ver, algo que melhorou bastante, foi a desigualdade, porque o pessoal da esquerda, bate o mundo na desigualdade, ou não melhorou, tem que melhorar a desigualdade, porque, o que que adianta diminuir, diminuir pobres, se os ricos estão cada vez mais bilionários, e o Elon Musk quer desperdiçar dinheiro no março, o que que adianta tudo isso, adianta, por que que a gente está debatendo pobreza e não desigualdade? Interessante falar que o Elon Musk, tem a senadora aqui do estado onde é que eu moro, a Elizabeth Warren, apelidada pelo presidente Trump, ou melhor, ex-presidente Trump, em Pocahontas, porque ela, quando fez a aplicação dela para entrar em Harvard, ela marcou lá na aplicação que era descendente, nativo, indígena nativo, e ela é loira de olhos claros, né, e ela disse no final, não, eu tenho 1 sobre mil e noventa e quatro percentual de sangue indígena, bom, vamos falar sério, ela criticou o Elon Musk dizendo que o que que o cara está pensando, em vez de ele pegar parte do seu dinheiro e ajudar os pobres, ou que ele deveria pagar a parte justa dele nos impostos, ele replicou o tweet para ela dizendo, eu vou pagar 11 bilhões de dólares em impostos só esse ano, quantidade de riqueza que tu nunca vai ver na vida, falou para ela, eu não entendo, pode falar do Musk, mas ele tem, ele tem uma presença muito boa, exatamente, então, gente, essa questão da desigualdade, eu gosto muito, gostei muito desse ponto que o Júlio levantou, porque as pessoas têm a tendência de achar que desigualdade social é pobreza, é miséria, e se há pobreza, é porque somos desiguais, ou seja, eles acham que a desigualdade social é o que causa a pobreza, isso é um conceito completamente equivocado, porque eu gosto muito de um economista do século XX, o Joseph Schumpeter, ele escreveu um livro muito bom, Democracia, Capitalismo e Socialismo, onde ele fala do que ele chamou da destruição criativa, uma das coisas que faz a sociedade progredir e mover adiante é a inovação dos empreendedores, que traz novas técnicas, que traz novos métodos de produção, como o Henry Ford falou ao início do século XX, se eu fosse dar para o homem o que o homem queria, eu ia dar para ele um cavalo mais rápido, mas o cara foi um gênio, ele criou o automóvel, então, essas inovações geram a chamada destruição criativa, e o Joseph Schumpeter falou que essa destruição criativa, no início, já gera um impacto de curto prazo que acaba gerando alguma desigualdade, algumas pessoas perdem o emprego, algumas indústrias deixam de operar, a questão mais famosa, podemos falar, a máquina de datilografar, mas no longo prazo, a geração dessa nova ideia, essa nova técnica, vai gerar ganhos para todas as pessoas, então, só um pequeno exemplo para dizer como não é desigualdade social que vai gerar pobreza, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só, sei que o Paulo quer falar alguma coisa aí, mas só para a gente começar esse tópico já falando sobre isso daí, entendeu? Não, concordo, a questão só é que Schumpeter, eu acho que ele estava certo nesse argumento da destruição criativa, mas existe um outro lado que é a, por exemplo, se taxa a Ford, o Ford, criou a Ford, a Ford, realmente, ela acabou com o negócio de muita gente que estava relacionado ao transporte via cavalos, a produção de carruagens, alimentação de, pera, a alimentação, só que você estava dando um bocejão aí, foi mal aí, foi mal, não, era do teu assunto, que você estava falando, pera, essa câmera de merda, deu, então, a Ford criou, o Ford criou a Ford, e ela deixou o desempregado muito cocheiro, muita gente que criava, sei lá, ração para cavalo e cuidava dos excrementos animais nas ruas das cidades, ele gerou muito desemprego, no entanto, ele gerou todo um complexo enorme de novas indústrias, novos mercados, novos serviços relacionados ao automóvel, é uma indústria, é uma indústria que gerou muito mais empregos novos do que destruiu dos antigos, então, essa questão é tipo, quando se abre um novo mercado, quando se cria um novo mercado, abre-se inúmeras novas possibilidades de criação de mercados relacionados àquele novo produto, serviço e tal, enfim, então, o problema da desigualdade, que eu acho que é justificado, é quando essa desigualdade, ela advém de um favorecimento estatal, advém justamente de uma regra ou uma benesse do Estado, muitas vezes com monopólios, oligopólios defendidos por parte do Estado ou de empresas, que tem proteção do Estado, mas não existe maior monopólio que aqueles que o Estado detém, sobre a moeda, sobre a justiça, sobre a segurança e dependendo do país, vai botando mais coisas aí dentro, tem países que não, que indústria petroleira é monopólio, tem indústria que a energia, a produção de energia, a distribuição de energia, daí tu vai indo com níveis de monopólios diferentes, esses monopólios, eles tendem a beneficiar, sim, monopólios não eficientes de mercado, mas sim monopólios que advêm de uma regra estatal que permite eles operarem, então, é interessante preocupar-se com a desigualdade, eu acho que é importante a gente pensar naquilo que justamente, onde é que está, por onde está escoando o dinheiro arrecadado pelo Estado, os trilhões de dólares, de reais arrecadados com impostos, a manipulação da moeda por parte do Banco Central, onde é que está indo esse dinheiro? Então, essa é a questão principal, ao meu ver, para a gente identificar se tem alguma desigualdade que é injustificada ou não. Agora, isso, no final das contas, não é o que mais importa, o que mais importa é que não tenha gente pobre, que elas consigam ascender socialmente, então, é isso que mais importa. Então, se o seu sistema econômico impede as pessoas de conseguirem ascender socialmente porque ele é exclusivo, porque ele trabalha com instituições que servem para extrair dinheiro dessa população em vez de permitir que elas cresçam de riqueza, aí que está o problema, o resto tudo é detalhe, entendeu? Eu vou utilizar um exemplo agora aqui, um exemplo assim de, como diz, papel de pão, pensei aqui agora, imagina nós moramos num país, claro que eu vou simplificar, eu e o Elon Musk, nós falamos anteriormente, o Elon Musk tem uma renda anual de um bilhão de dólares, eu tenho uma renda anual de cem mil dólares, os caras falam para mim assim, Vernã, nós vamos triplicar a renda do Elon Musk e nós vamos dobrar a tua renda, tu estás de acordo com isso, sim ou não? eu vou dizer, ai, não, claro que não, olha a diferença da renda do Elon Musk, a dele vai triplicar, a minha vai dobrar, ó, dobrar, ó, que sociedade desigual, claro que não, cara, nesse momento nós dois estamos ganhando, e nesse caso aqui, como eu falei anteriormente, eu tenho só um outro dado que eu, nesse problema, galera, eu sou refém dos números, dos dados, mas, essa informação da redução da desigualdade do século XIX para cá, a renda per capita em 1840, no mundo, era 1.100 dólares, no mundo, renda per capita, de acordo com o cara que fez esse estudo, é renda per capita, exatamente, se pegarmos aí a renda gerada no mundo inteiro e dividirmos pela população mundial, né, seria uma definição assim, simples, aí ao longo dos anos, de 1840 para cá, nós temos a população mundial aumentando, então o denominador dessa divisão está aumentando, e o que que acontece com a renda per capita no mundo hoje, ou melhor, 2015, é 15 mil dólares por pessoa, ou seja, a renda per capita mundial aumentou 15 vezes, né, então o que que a gente vê aqui é que nesse processo deve ter gerado uma certa desigualdade entre os ganhos de renda de pessoa para pessoa, é óbvio que sim, mas no geral todos ficaram menos pobres ou mais prósperos, entendeu, e falando dessa questão da desigualdade que o Júlio mencionou, falei para vocês antes, eu gostaria de mencionar esse índice, o índice de Jimmy, né, que é um índice que tenta aí dar uma ideia de quão desigual é um determinado país, para resumir em miúdos, o índice de Jimmy é um índice que vai de zero a um, né, quanto mais próximo de um, esse índice significa que o país é mais desigual, significa que toda a renda teoricamente do país ia ser concentrada em uma pessoa, quanto mais próximo aí de zero, de zero esse índice mais igualitário é esse país, tá, eu peguei os top dez países aqui do índice de Jimmy, primeiro país, a Eslovênia, terceiro, quarto país, como é que é Belarus, Pielo-Rússia, tu pulou o segundo? Pielo-Rússia, isso, tu pulou o segundo terceiro, tá fazendo cherry pick, é, acho estranho, exatamente, por que que tu pulou o segundo? Olha só, é República Tcheca, né, o outro é Eslováquia, olha só, país UAU, são os quatro países aí no índice de países mais igualitários do mundo, esses são países ricos, são países prósperos, provavelmente não são, eu posso até ver onde é que está os Estados Unidos, é, os Estados Unidos, é 41, é 0.4 dos Estados Unidos, não consigo ver no índice que eu peguei o top 10, mas por exemplo, e é o índice que tenta medir a desigualdade, né, zero seria o mais desigual, né, zero seria o mais desigual, zero seria o mais igual, mais igual, 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 um mais desigual, por exemplo, o índice de Dini de um significa que uma pessoa detém toda a renda do país, e o resto não tem ninguém, tá, eu quero dizer com isso que uma sociedade pode ser muito igual e extremamente pobre, e outra determinada região, país, sociedade, pode ter um nível de desigualdade que não seja baixo, mas é uma sociedade, um país extremamente rico, próspero, onde as pessoas têm a oportunidade de prosperar, de crescer, entendeu, então, essa questão da desigualdade é um motivo, é que nem eu, a questão da desigualdade social, vou falar uma coisa aqui agora e algumas pessoas não vão gostar, é a mesma coisa que eu vejo a macroeconomia, tá, a macroeconomia foi inventada pelo John Maynard Keynes lá no século 20, década de 30 e 40, para justificar massiva intervenção do governo, que o que explica a economia de verdade é a microeconomia, entendeu, são as ações dos indivíduos, o que explica a economia de verdade é o ação humana do Ludo Vitor Travou? Alô? Travou? Agora que está travou. O que explica a economia de verdade, espera um pouquinho, vamos, para aí que está afetando, está afetando. Como é que é a tua conexão aí, Rolf? 100%, não, quantos mega? Todos os dias, sei lá. Só conosco, então talvez seja uma questão do Brasil mesmo, conectar tudo. Ou talvez seja o Zoom, talvez seja o Zoom. Talvez seja o Zoom, para as outras coisas? Também, só o Zoom. bom. Mas onde é que eu parei? É o cabo que passa lá embaixo. É a fibra ótica do bairro. A fibra aquela que passa lá embaixo. Onde é que foi cortado aí? Na microeconomia. Exato. Fala de novo, do Keynes. Exato. A questão da desigualdade social é um tema que foi trazido à tona para justificar a massiva intervenção do governo, para tentar consertar esse problema, que muitas vezes não é um problema. Que nem a macroeconomia, eu falei anteriormente, macroeconomia foi criada na década de 30 e 40 pelo Keynes para justificar a massiva intervenção governamental, porque o que explica a economia de verdade é microeconomia. Mais ainda, o que explica a economia de verdade é a ação humana do Ludwig von Mises, as ações individuais. Ou seja, se a questão da desigualdade social, na verdade, no meu ponto de vista, é claro, é uma questão é uma falácia, entendeu? Que muitas vezes sociedades que eles dizem muita desigualdade é uma sociedade que é próspera, entendeu? E tem um negócio que tem que desenhar assim, para quem não é muito da economia, que é o seguinte, a gente está, o Vernan e o Fux estão defendendo aqui o aumento, e eu também, o aumento da riqueza geral da população. Mas por que isso é importante para combater pobreza? Porque se a pobreza é algo estanque, é algo, se a pessoa começa a ter uma renda acima de determinada coisa, ela já deixa de ser pobre, tá? Então, assim, se todo mundo ganha, pouco importa se o de cima está ganhando bastante ou não, o importante é que os de baixo passem nessa porcaria dessa linha, que é uma linha, que é uma linha que não é tão clara, mas ela tem alguns limites básicos, a pessoa tem que conseguir comer, tem que conseguir dormir num lugar tranquilo, tem que conseguir ter o saneamento, botar o xixi e o cocô dela num lugar apropriado, sabe? É uma coisa que, acima de uma linha de renda, a pessoa consegue sanar as coisas básicas dela. Então, assim, se todo mundo ganha, todo mundo, no caso, essa teoria da esquerda, de que quando os de cima ganham, os de baixo, não perde, até então, eles nunca apresentaram um dado que mostre que isso ocorre, que não ocorre, não ocorre, quando todos ganham, todos ganham junto, alguns ganham mais que os outros, proporcionais, como o exército do Bernan, mas o importante é que no bolo todo aumentando, os de baixo consigam passar tal da porgaria dessa linha. Então, é isso que é o importante do acréscimo de renda geral. O acréscimo de renda geral, como o Fux falou em alguma das respostas dele, vem do acúmulo de riqueza. O acúmulo de riqueza que traz o aumento de renda geral. Tu não tem o retorno de um investimento antes do investimento. O retorno do investimento só vem após o investimento, isso é Bom Baverick, lá mais de um século atrás falou, a renda só vem depois do investimento. Então, tu precisa investir para que a renda suba. Para a renda subir, tu tem que ter acúmulo de capital. Então, uma coisa leva a outra, mas o ponto central é que a renda geral cresça para que os que estão embaixo cresçam juntos também, levem juntos também. Isso ocorre. Isso é uma observação prática e teórica. Boa. Não, a questão é que tem, a gente, quando a gente comenta a esquerda aqui, mas tem, digamos, saindo da esfera esquerda e direita, vamos pensar que tem muitas pessoas de todos os lados da equação aí que acreditam na, justamente, na igualdade de oportunidades. E quando a gente fala que o que importa, não importa o quanto o cara rico está ganhando, o que importa é que o cara pobre saia da miséria, o que muitos poderiam dizer para nós, ah, isso aí tu fala porque tu está numa posição X, de privilégio, ou isso, ou aquilo, ou tu tem um determinado patamar, tu não quer uma competição, tu não quer que a pessoa venha e tire a vaga no mercado daquilo que tu está buscando, tu não, tu quer que o pobre saia da miséria, entende isso, mas vocês também não querem que o cara, tipo, o Musk sempre vai ter mais oportunidades, uma oportunidade melhor de fazer a vida dele, a família dele, eles vão ganhar muito mais dinheiro, ele está construindo uma família para sobreviver com o dinheiro o resto da eternidade, enquanto o pobre, ele está, o pobre saia da miséria, mas ele nunca vai ter o dinheiro do Musk, e aí, tipo, vocês acham que é justo isso? Eu acho que a palavra justiça não serve para isso, a justiça tem um outro significado, não é justo ou não, é triste, ok, eu acho que a palavra tristeza se encaixa nisso, é triste, eu gostaria que todo mundo pudesse abrir a geladeira e ter Coca-Cola e cerveja dentro o tempo todo, mas não é, o mundo real não é isso, não é assim, então não é, é triste, mas não é esse o mundo, o mundo, tem um ponto da esquerda aqui, voltando, todo o debate gira em torno de uma definição, sobre todo esse debate que nós estamos tendo aqui, gira em torno de uma definição, que é que o mundo é escasso, existe a escassez, a tu admitir que existe a escassez, tudo o resto tu consegue explicar depois, tu não consegue explicar nesses casos da desigualdade, que a teoria deles é furada, porque eles não conseguem admitir que existe a escassez, se eles admitissem que existe a escassez, que as coisas terminam, que as coisas não são para sempre, que as coisas são limitadas, tu conseguiria explicar tudo o resto, mas como eles ficam nesse mundo viajandão, onde tudo pode ser possível, onde todo mundo pode ter um algodão doce, sabe, não é, o mundo não é isso, infelizmente o mundo não é isso, é triste, então assim, a palavra que se aplica para isso não é justiça, é tristeza, eu fico triste porque tem pessoas que não tem tudo na vida, eu não tenho tudo na vida, eu gostaria de ter tudo na vida, mas eu não tenho, mas é isso, o mundo é isso, a gente tem que saber lidar com os dados reais do mundo, a pobreza está sempre na espreita, está sempre pronta para vir e abater uma família, o Musk pode se tornar pobre, a possibilidade de se tornar pobre é bem mais difícil de como outra pessoa, mas ele pode se tornar pobre também, então é isso, o mundo é o que é, a gente tem que jogar com os dados reais que existem no mundo. Eu acho que a grande questão do que o Fuchs levantou é o seguinte, você acha que isso é justo? Ok, mas quem define essa justiça? No século XX, lá na China, era o mal, o mal definia, isso aqui é justo, então vamos coletivizar todas as propriedades privadas agrícolas, porque eu acho que isso é justo, a união soviética o Stalin determinou, e isso aqui é justo, aqui nos Estados Unidos é o Biden, não, isso é justo e tudo mais, essa questão da justiça não tem como determinar, porque como o Fuchs, o Júlio falou agora, tem essa questão da subjetividade, a questão é relativo, entendeu? Aqui na comunidade brasileira nos Estados Unidos, por exemplo, tem brasileiros que trabalham para americanos ou para outros brasileiros que têm renda muito maior do que a deles, mas eles estão lá trabalhando e estão felizes e não se sentem injustiçados, porque eles, apesar de ter muito menos, eles notam que eles têm condições de crescer, de prosperar, de ter um determinado nível que permite a eles ter progresso, ter prosperidade individual, entendeu? E essa questão da redistribuição da renda, eu acho que isso é muito importante, eu acabei de mencionar para vocês anteriormente que a renda per capita global, em 2015, são dados de 2015, é cerca de 15 mil dólares, o que isso significa? Pegamos toda a renda, a prosperidade gerada no mundo e dividimos pelo número de habitantes do planeta. Imagine o seguinte cenário, eu sou o rei do mundo e eu vou fazer a redistribuição total da renda no planeta, vou dividir entre todos, a partir de hoje, todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Quanto cada um ganharia? 15 mil e 600 dólares por ano, certo? Muito bem. Muitas pessoas estariam em situação melhor, não estariam? Sim. mas muitas outras pessoas e regiões inteiras do mundo estariam muito abaixo do nível que elas estão hoje. Para tu ver como a redistribuição total da renda é algo que não existe, não pode acontecer. Há desigualdade, sempre vai haver, como o Júlio mencionou anteriormente, o grande desafio, e eu não sei se vocês querem conversar sobre isso daqui a uns minutos mais, é de que maneira a gente pode reduzir a pobreza, acabar com a pobreza. E uma das minhas respostas seria o aumento da produtividade dos indivíduos, dos fatores, mas queria só dar uma pincelada nisso que o Paulo falou sobre a justiça, entendeu? Muito bom. Só complementar com, digamos que a gente vivesse na utopia socialista, do socialista aí qualquer, que é de que todo mundo tem a mesma renda e o mesmo patrimônio e está tudo dividido igualmente. Tá, esse é o marco zero. Daí amanhã nasceu o Michael Jordan e ele vai jogar basquete melhor que todo mundo. E aí, o que tu vai fazer, entendeu? Como é que tu vai fazer que o Michael Jordan seja igual aos outros jogadores de basquete? Vai tirar uma perna dele? Então, tipo, a desigualdade, primeiro, ela é natural, ela é intrínseca à natureza, a natureza, tem gente que, tem bebê que nasce num país pobre, tem bebê que nasce num país rico. Então, primeiro, teria que resolver isso, que nem o Vô falou. Mas digamos que todo mundo está no mesmo padrão exato e momento zero. Momento um, isso já está diferente, porque a natureza não é igual, pronto. Então, sempre tu teria que ter um esquema de redistribuição permanente para tentar punir aqueles que são naturalmente mais bem afortunados, né? E, ainda assim, existe um outro critério que é tipo, olha, mas vamos, Paulo, o que a gente está falando é que a gente tem que ter, por exemplo, educação, ensino superior, tem que ter moradia, tem que ter coisas básicas para as pessoas poderem exercitar a liberdade, aquela liberdade no sentido positivo e não negativo, né? Que nem no episódio que a gente falou do chamado da tribo. Ok, tu tem que ter condições de pagar isso, como país, como nação. Tu quer pagar faculdade para todo mundo? Primeiro, como é que tu sabe que todo mundo tem que ir para a faculdade? Como é que alguém faz esse cálculo? Eu quero saber. Como se a gente não precisasse de gente para fazer manutenção de coisas que um ensino técnico basta, né? Como se tivesse gente que não tem interesse nenhum intelectual e não quer fazer faculdade e quer ter uma vida mais simples. As pessoas têm esse direito e daí tu vai forçá-la a fazer uma faculdade para quê? Para perder tempo, perder sua vida? à toa? Então, primeiro, as vontades humanas não são iguais. Então, tu fazer um sistema onde todo mundo vai ter uma base igual, ok, educação básica, educação até o final do ensino médio para todo mundo ter um ponto de partida igual, beleza, tem que ter condições de pagar e entregar isso. E agora, eis a grande questão. Minha opinião, é possível tu ter uma social-democracia funcional que redistribua a um nível certo e faça o intervencionismo correto que consiga permitir que a sociedade floresça? Olha, talvez até tenha. Pega lá os nórdicos que os caras adoram citar, eles realmente redistribuem bastante recursos, eles fazem uma equiparação da sociedade através de um alto imposto de renda, quase acima, muitas vezes, de 50% do patrimônio pessoal. É possível. Vivir. É possível. Vivir. Mas é provável. É provável, no tapa da mão. Mas é provável. O momento Bernie Sanders do Paulo Fux. Olha só, não existe garantia nenhuma de que a social-democracia vá falhar 100% das vezes. Não existe uma garantia. Pode ser que tenha alguns momentos, que tenha um sweet spot, um lugar mágico de social-democracia. A Suécia, digamos, ela é mágica, ela conseguiu atingir o equilíbrio maravilhoso. Mas ela não chegou lá sendo social-democrata. Ela chegou lá com o liberalismo. Correto. Então, tipo, olha, se meus amigos esquerdistas estão ouvindo aí, meus amigos esquerdistas estão ouvindo esse episódio. Eu sei, beleza, vamos concordar, vamos concordar que a gente primeiro tem que ficar rico para depois fazer a social-democracia que vocês tanto querem, que provavelmente não vai dar certo. Na maior parte, às vezes, não deu certo na minha visão, entendeu? Então, qual é o sistema mais fácil de tu chegar num sistema onde as pessoas vão ter renda por conta própria, vão ter patrimônio, acúmulo de patrimônio, vão ter uma vida boa, vão permitir justamente uma sociedade que prospere sem se basear na tomada à força de propriedade alheia, ou seja, na violência estatal, bom, esse sistema é liberalismo. Tu quer depender de um sistema que vai redistribuir recursos, esse sistema vai se basear na violência ou na ameaça da violência através da coerção estatal. E é por isso que eu sou contra. É errado porque ele ignora o direito de propriedade básico que é imoral. Voltando para concluir, voltando ao que a gente estava falando no início, é o que mais importa. Na minha humild visão de vários liberais, é tipo, direito de propriedade respeitado é o que permite uma sociedade sair da miséria e alcançar a prosperidade. Então, se tu está atacando esse direito individual, tu está criando uma sociedade coletivista que não vai ter por base respeitar justamente aquilo que mais gera propriedade privada, que mais gera riqueza e sustentabilidade disso. Exatamente. Essa questão da redistribuição, esse exemplo simples, para ajudar a gente a pensar que eu dei antes, vamos pegar a renda do mundo inteiro e distribuir ela igualmente, cada um, o Júlio no Brasil, o Biden lá em Washington, o Bolsonaro, todo mundo teria 15.600 dólares de renda anual. Isso é o fim da civilização. Eu vou dizer o porquê. Porque isso aí destruiria uma das molas propulsoras do desenvolvimento econômico, que é a acumulação de capital, o reinvestimento. As pessoas que têm mais capacidade produtiva hoje, elas têm mais condições de reinvestir o capital, o dinheiro dela. E tem gente que quando fala em reinvestimento de capital, de dinheiro, a primeira coisa que pensa é na taxa de juros, botar no mercado financeiro, que é uma opção. Mas grande parte da grana do mundo hoje é reinvestida em novas ideias, em startups, é reinvestida em centros educacionais, e vou mais além. Grande parte da renda hoje, das pessoas mais prósperas, são canalizadas para caridade, para ajuda aos pobres. Eu vou dar um exemplo para vocês. O ex-governador da Califórnia aqui nos Estados Unidos, o Arnold Schwarzenegger, fim de semana passado, eu acho, ele deu, não sei se foi 25 ou 250, não é o mesmo número, mas ele deu esse número de casas para pessoas que eram ex-veteranos do exército americano que moravam na rua lá na Califórnia. Chegou para ele e disse assim, eu vou dar uma casa para cada um de vocês e acabou, pô, está aqui a chave, vai lá morar. Coisa que o governo da Califórnia não consegue fazer. O bilionário foi lá e fez. Por quê? Porque ele tem essa renda acumulada, tem capacidade de reinvestir e tudo mais. Então, para ver como, se a gente atacar só a questão da desigualdade e tentar redistribuir renda, a sociedade inteira pode acabar indo para uma estrada que pode ser muito complicada para as próximas gerações, entendeu? Eu tinha uma pergunta para vocês, mas eu acho que o Verna já respondeu ela agora, que é o seguinte, tá, o livre mercado ele reduz a pobreza, ele impacta diretamente para o aumento da renda geral da população, e a gente explicou bastante aqui, a gente já explicou isso em vários outros episódios também, mas ok, o cara que está morrendo agora de fome, o cara, a família que está assim, a pessoa que está com fome agora, está passando por uma situação terrível, o que o livre mercado faz? Por que não é o Estado que resolve a vida desse cara? Por que o livre mercado poderia atuar nisso? E o Verna respondeu que ao meu ver é a caridade, embora no Brasil a gente não tenha essa visão muito grande de caridade, porque eu não sei o que ocorre na nossa população, na sociedade, a ponto que a sociedade não é algo tão difundido que nem é, por exemplo, nos Estados Unidos como eu vi quando eu morei aí, muito, muito, que era os ricos se debatendo para ver quem doa mais, os que competem para ver quem doa mais, coisa que no Brasil não tem muito, embora tenha, não é uma coisa muito difundida, mas talvez porque não há um excedente muito grande de renda, talvez seja por isso, mas no momento onde os ricos estão nadando no dinheiro, eles fazem de tudo para parecer bonzinho um para os outros, assim, é um negócio bizarro e funciona, e incrivelmente funciona, os caras constroem hospitais com o dinheiro deles, é um negócio bizarro, assim, o quanto, e ajudam os caras que estão passando fome agora, como o governo é que eu vou te falar. Deixa eu só complementar essa resposta do Júlio aí, que é sobre o porquê das doações e tal, o Niall Ferguson, no livro A Grande Degeneração, Niall Ferguson é um historiador, um ótimo historiador inglês, ele, mas bem que não sei se ele é inglês ou escocesa, enfim, naqueles países da Grande Grã-Bretanha, e ele, no A Grande Degeneração, ele mostra como a ascensão da social-democracia nos países desenvolvidos, e ele pega especificamente o exemplo da Grã-Bretanha, e dos Estados Unidos, com a ascensão da social-democracia e o aumento do consumo da renda nacional através de impostos, fez com que a caridade privada e as instituições privadas de doação caíssem em número e em quantidade de doações significativamente ao longo das últimas décadas. E se a gente for pensar por uma lógica de primeiros princípios, faz total sentido, porque a mesma razão eu acho que por que as pessoas não doam dinheiro no Brasil? Porque tem um ente que está tomando metade da sua renda, que é o Estado, e está dizendo nós vamos cuidar, eu tenho o Bolsa Família, eu tenho o Auxílio Brasil, eu tenho isso aqui, não se preocupe, o Estado vai ajudar as pessoas, daí o cara é eleito com a bandeira de que eu vou ajudar com o dinheiro dos outros, eu vou ajudar. Só que primeiro que tem a incapacidade técnica do Estado a executar de forma adequada a isso, porque ele não tem os incentivos corretos. Mas fora isso, tem o fato que justamente tu, olha, se o Estado está dizendo que vai ajudar, as pessoas deixam de ter aquela preocupação de elas terem que ser responsáveis justamente para ajudar. Tu não é responsável pela vida dos outros, os objetivistas aí, eu concordo 100% com vocês, só que o ponto é, não é a, se a gente ignora a realidade à nossa volta, porque tem um outro ente mágico que diz que vai ajudar e não ajuda, a gente está vendo, as pessoas não estão sendo ajudadas no Brasil. Então, é parte sim, ao meu ver, dessa questão da caridade individual. Só que daí de novo, a tua renda está muito diminuída em relação ao que tu pode ajudar, porque agora eu não tenho uns 50% sobrando, eu tenho muito menos, a gente passa metade do tempo trabalhando para o Estado no Brasil. É bizarro isso. Então, enfim, eu acho que essa explicação do Ferguson está muito boa para isso e a gente pode ir para as perguntas de patrão, né, Júlio? Até porque a gente tem que entrar nas estatísticas tristes do Brasil. Essa questão enquanto o Júlio vê das instituições da sociedade civil, como diz, aqui nos Estados Unidos, como o Júlio mencionou, funciona muito bem. Aqui é, como é que é o Boy Scouts? Os escoteiros, tem clubes privados que eles se ajudam. Teve um amigo meu que visitou os Estados Unidos uma vez, ele foi em Boston e tirou uma foto de um mendigo pedindo dinheiro na sinaleira e mandou para mim dizendo, olha aqui a pobreza nos Estados Unidos, a ideia que os Estados Unidos estão vendendo e que tu fala aí, você está equivocada, dá uma olhada. Eu fiquei pensando assim, aqui nos Estados Unidos tem essa coisa, entendeu? Por exemplo, se a pessoa está em condições de necessidade muito difíceis, ela tem diversas opções privadas que podem ajudar elas, são igrejas, são clubes, são instituições, é o Salvation Army, é um monte de coisa que foi criado pelas instituições privadas, entendeu? O ideal seria no Brasil conseguir desenvolver isso também de maneira mais robusta. Eu vou entrar numa seara agora aqui que eu já vou admitir antes aqui que eu não sei se eu vou achar a fonte, mas eu vou citar algo aqui que eu vou catar a fonte se eu não achar a culpa é minha. Tem um artigo que fala dos moradores de rua, e isso é mundial, não é só do Brasil, mas que os moradores de rua, sei lá, 90% homens e a grande parte do motivo de estar morando na rua é uma aguampa, é um chifre, é uma desilusão amorosa, é uma tristeza amorosa, o homem se desilude com a vida e vai morar na rua. E tem um artigo que fala disso que é interessantíssimo. Então, assim, o esquerdista pegar e botar um mendigo na culpa do capitalismo é o cara não está jogando com os dados, entendeu? Eu vou procurar o artigo, vou colocar na nossa show notes, se não tiver na nossa show notes a culpa é minha, mas é bem interessante porque países desenvolvidos, pega esses caras que moram na rua, são outras coisas além daquilo, sabe? Existe, o capitalismo não está servindo ele, poderia servir ele, existe talvez algum problema mental ou alguma coisa assim, alguma outra coisa que também a caridade ajudaria, o cara não quer se submeter a um asilo não é asilo que se chama para moradores de rua a um abrigo, o cara não quer se submeter a regras de um abrigo, o cara está desiludido com a vida e não quer se matar, ele só quer morar na rua, existe isso, tem episódio do índio, e é impactante aos olhos, isso é impactante aos olhos, porque isso salta aos olhos de todo mundo, está todo mundo vendo, o cara está morando na rua, sabe? Como é que é, a gente gravou aquele episódio com o índio, que ele conta se era uma pessoa que residiu na rua e tal, muitos são ligados a drogas, a questão de problema de droga, problema de medicação e tal, realmente, não é econômico, não é um problema econômico, não é o capitalismo que está tirando essas pessoas na rua, são outras coisas também, então, também pode ter problemas de, de o cara ter algum problema na escala social que ele não conseguiu se adequar economicamente, ok? Eu admito que isso possa ocorrer, mas não é a maioria, não é a maioria, a maioria são outras coisas que podem ocorrer em torno disso. Eu vou procurar esse artigo e vou colocar. Boa, vamos para as perguntas de patrão, pergunta do Leonardo, dizem que na favela o estado é mínimo e por isso o pessoal é pobre e que já existe um estado paralelo, máfia, controlando. Nós sabemos que isso é uma falácia e na favela o estado é máximo. A pergunta é, quais são os pontos de maior interferência do estado nas favelas que os mantêm tão pobres? Tempo. A gente já falou isso em alguns episódios, a minha percepção inclusive está numa outra pergunta de um outro patrão, é a tese de que é a falta do direito de propriedade, basicamente, o que se vê dentro das favelas e que os estudiosos mostram que o Hernando de Souto está na pergunta depois lá, que a gente vai citar. Eu ia recomendar o livro Mistério do Capital. Exato, está numa pergunta de um patrão a citação desse livro que a gente vai citar logo em seguida, que a falta de propriedade privada, a falta de definições de instituições que determinam o que é ou de quem gera essa insegurança porque o coitado pobre não consegue sair daquele ciclo ali. O cara não consegue tirar um dinheiro emprestado utilizando a casa dele, o cara não consegue saber se a casa dele de fato é dele, ele tem que ficar sempre alguém dentro da casa porque se alguém sair da casa vem alguém e entra, entendeu? É um negócio bizarro, a custódia da casa está sendo feita com o próprio corpo como se fosse no tempo das cavernas em determinados casos, entendeu? É um negócio as pessoas e por que que faz isso? Pode alguém, alguém da favela dizer, não, eu vou fazer um regime de registro aqui para a gente registrar quem é dono de cada coisa. Pode alguém fazer isso? Não, não pode, só o Estado pode fazer isso. Só o Estado pode fazer isso, mas ele não faz. Então fica todo mundo nesse limbo legal, legal aqui com todas as aspas possíveis, esse limbo institucional que o cara não consegue definir quem é dono do tênis, não consegue definir, sabe, é um negócio bizarro, assim, eu acho que é total o Estado. O Estado diz que faz e não faz, e diz que só ele pode fazer e não faz. Não faz e não permite as pessoas que seriam capacitadas para fazer algo a realizar, entendeu? Que faça num sistema precário, que faça num sistema precário, porque o Estado não admite que outra pessoa faça. Então ele não admite que alguém faça num sistema precário. Não, alguém vai transformar isso numa panela de Excel e vai controlar quem é o dono de cada casinha aqui dentro e quem daí vai poder fazer negócio em cima disso, criando um primeiro nível de administração para poder fazer contratos, entendeu? Mas não, não pode, não pode, o Estado não deve. Não, eu vou criar um sistema de segurança aqui. Vamos, o pessoal vai, todo mundo, o pessoal tem arma aqui, vamos criar um grupo que vai cuidar da segurança desse canto da favela aqui. Não, não pode, não pode, só o Estado vai fazer isso, mas o Estado não faz, ele fica no limbo, é terrível. Ou seja, é a falta de direitos de propriedade. Eu sei que se ter uma galera mais à esquerda odeia, né, mas na favela não há direitos de propriedade, né, reconhecidos. Imagina, o cara que tem um barra E é o Estado que não deixa, isso aí também, claro, é o Estado que não deixa. Imagina se alguém pudesse registrar todas aquelas pessoas que têm um pedaço de teto, registra a propriedade das pessoas que moram nessa região chamada favela, e aí tu faz um sistema de avaliação do quanto vale aquele pedaço de terra. Imagina, aí tu tem o José lá que agora mora num determinado local que vale, sei lá, 150 mil reais, o acesso que ele pode ter a crédito, a diversas outras coisas, mas o Estado não faz... O cara que cria um sistema de crédito ali vai ser uma jota, né, o cara vai, vai tudo com ilegal, vai tudo, é tudo, o mundo é empurrado com ilegal. A informalidade é a consequência do custo para tu operar legalmente. Quanto maior o custo para tu operar legalmente, mais informalidade acontecerá. E aqui o custo que a gente fala principal que afeta o pobre da favela que joga ele para a informalidade é o custo da CLT, que faz com que ele custe o dobro do que ele custaria sem a CLT para o empresário. Pronto, então vai ter menos emprego. Então você vai ter menos emprego, as pessoas vão dar um jeito e vai ter informalidade. E, portanto, a economia da favela, ela está trabalhando numa informalidade que, por um lado, é bom, digamos, porque é melhor do que nada, mas, por outro lado, essa pessoa não está inserida na economia formal, ela não tem conta de banco, ela não tem capacidade de ter direito de propriedade. E, no final das contas, lá embaixo de toda essa pilha de gororoba estatal, tem ainda por cima o ponto de que esse pobre, esteja ele na favela, esteja ele aonde estiver, ele está preso à moeda estatal podre, inflacionária, que consome a vida e o tempo humano na Terra. É isso. Gira e cai no mesmo lugar, com toda razão. Você é a base de todo o problema. 11% de inflação esse ano no Brasil, 11 a 12. IPCA. Isso é IPCA. Você vai pegar o IGPM que pega aluguel, deu 30% no ano passado. Então, imagina, se você está sendo corrigido. Isso aí não pega, o cara está na informalidade e vai fazer um acordo com o cara que está recebendo, ou, enfim, a casa dele que é invadida ali, ele não vai ter que pagar, mas os custos à volta dele estão todos subindo. Todos. Pode não ele pagar o IGPM, mas ele vai estar pagando tudo à volta. E isso é inflação, isso está corroendo. O cara passa a vida inteira para acumular um capital, ele deixa esse capital na conta corrente porque ele não sabe melhor, ou ele deixa na poupança porque isso é historicamente o protegido, né? E isso está perdendo dinheiro. Na prática, ele está tendo juros reais negativos, ele está perdendo dinheiro para deixar na poupança. Ou seja, o cara não consegue fazer o quê? Acumular capital, que é o que permite ele sair da miséria. Então, o Estado está dando sopetança no cara de tudo que é lado. E daí os caras vêm me dizer, não, mas o Estado não está na favela. Como não está na favela? O cara está dentro da jurisdição nacional. O Estado está na favela. É, pega. E ainda pega. Não, e ainda por cima daí tem a máfia. Daí vai ter a segunda máfia, vai ter o cara local lá, a milícia, vai ter o traficante, vai ter outros problemas, porque o Estado, a gente já fez essa piada, é o Estado de Schrodinger. Ele está e não está na favela. Ele está na hora de cobrar os impostos, cobrar moedas, CLT, mas ele não está na hora de dar segurança, ele abre espaço para o crime. Então, é S.A. Brasil. Brasil. Eita, foda. Mas vamos falar de números. Antes, a gente para as próximas perguntas, Júlio. Tu está com os números, aí tu plotou para nós os números do Brasil. Manda. É no estudo sínteses de indicadores sociais, tabela sobre padrão de vida e distribuição de rendimentos, baseado nos dados da tabela 2.20. Essa tabela, voltada aqui no gráfico, mostra a pobreza do Brasil em três níveis, a pobreza abaixo de 1,90 dólares, o dólar de 2011. Por dia. Por dia. Abaixo de 3,20 e abaixo de 5,50. Isso é um nível que mostra que a pobreza do Brasil, inclusive esse dado, ele começa em 2012, ele não tem dados anteriores, mas em outros gráficos do IBGE, mostra que existia uma caída da década de 90 até o ano de 2014. A partir de 2015, começa a subir de novo todos os três patamares e em 2020, começa a cair de novo, principalmente, o de extrema pobreza, que é abaixo de 1,90 dólares por dia. Que é um número, hoje, o último dado, 2020, 5,7% da população brasileira está com uma renda abaixo de 1,90 dólares por dia. Isso é 7, isso é 7, não, isso é 12 reais por dia. É muito pouco dinheiro para poder se manter, né? É, ou seja, pegar essa população que está sobrevendo com menos de 1,90 dólares por dia, isso aí é situação de extrema pobreza e com risco alimentar, né? As pessoas estão passando fome. Então, se a gente pegar aí que é 5% da população brasileira que está em 210 milhões da população, opa, isso vai dar, então, a gente está falando de 10 milhões e 500 mil pessoas vivendo com uma situação de extrema pobreza, lembrando que a gente citou já num dado anterior de um outro episódio que a pobreza caiu, foi no episódio do Eleri, do Eleri, que a pobreza extrema caiu um pouco em 2020 devido aos auxílios emergenciais, né? Só que isso foi antes, portanto, o auxílio, como ele foi pago com impressão monetária, com inflação, a inflação demora um tempo para aparecer nos preços e ela veio depois e é por isso que a pobreza agora em 2021 aumentou novamente, né? só que se a gente pegar esses dados aí que tu botou, Júlio, pegar a parcela da pobreza inteira, daí pega todos esses três níveis, a gente está falando de cerca de 25% da população brasileira está num nível de pobreza. Então, isso... É abaixo de 5,50 dólares por dia per capita. Isso é pouquíssimo. 15, que dá o quê? 5, que falou? É, isso vai dar o quê? 30 reais por dia, mais ou menos. Exato. Para se ter uma ideia, né, pessoal? Nos Estados Unidos, o trabalhador básico, que recebe menos, vem a 10 dólares por hora. 10 dólares por hora. O cara, assim, não precisa ter instrução nenhuma. Tu vai lá numa obra lá e vai capinar um jardim lá, tu consegue um emprego por 10 dólares por hora. No Brasil, assim, é que nem o Verna falou lá no início do episódio. É comparativamente, assim, o negócio é desproporcional, comparativamente, a gente está com um quarto da população vivendo nisso, né? 52 milhões de pessoas. É tipo... É bizarro. É absurdo. Se vocês quiserem, eu tenho alguns dados aqui para comparar o Brasil com os seus colegas latino-americanos, né? O Júlio mencionaste 5 dólares e 50 centavos por dia. Quanto que é o Brasil? O percentual da população? Um quarto da população. 24%. Um quarto. Uruguai, 3%. Chile, 3%. Costa Rica, 10%. Abaixo de 5,50 por dia. É bizarro, né? É muito bizarro. E se for ver dentro do Brasil, aqui com os dados de 2020, tem os que estão acima de 10% vivendo na extrema pobreza, que é 1,90, né? São o Acre, Amazonas, Maranhão é 14%, cara, vivendo abaixo da extrema pobreza. É um negócio bizarro, né? Isso que deve receber muita grana. Acho que o Maranhão é o que mais recebe per capita. É o que tem a população que mais recebe auxílio, né? Porque é o estado mais pobre. Pernambuco e Alagoas, né? Nos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, não tem nenhum abaixo de 10%. Só tem um acima de 5%, que é o Rio de Janeiro, que é um estado extremamente pobre. E eu aqui estou no estado de Santa Catarina, que é o mais... que é o que tem menos pobreza atualmente. 1,9% da população vive abaixo de 1,90 por dia. Santa Catarina é um estado muito legal. É, mas uma das razões que a gente pode dizer que o estado de Santa Catarina provavelmente deve influenciar o nível de pobreza é que é um estado mais jovem, com um custo estatal. O governo do estado de Santa Catarina tem um custo de funcionalismo, de passivo, de aposentados muito menor, por exemplo, do que tem no Rio Grande do Sul. Então, a máquina do estado não tem que ficar aumentando esse MS todo ano, que nem acontece no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está quebrado a 40 anos, a cada eleição de novo governador, eles passam um novo tarifácio de aumento de ICMS na energia elétrica, no álcool, no cigarro, coisas do tipo, que vai pegar gente pobre, obviamente, e eles fazem isso para tapar o buraco daquele ano, ou daqueles anos de governo, do governo estadual, e assim se perpetua a pobreza, porque daí tu cobra imposto para pagar funcionário público aposentado do estado. Porque eu não estou dizendo que não tem que pagar, estou dizendo que tem que parar de contratar novos e tem que remodelar o estado, tem que diminuir urgentemente, para não dizer fechar. Bom, vamos para as outras perguntas? A gente tem a pergunta aqui do César. Qual seria o impacto na vida dos mais pobres se o estado fosse extinto? Uma pergunta complexa, multinível. Essa pergunta aí é o tabuleiro, como é que é? O xadrez 4D, para responder. Só o Trump e o Bolsonaro. Não, eu acho que não tem. Eu acho que essas elucubrações, se o estado fosse extinto, acho que a gente já discutiu sobre isso, num episódio interno, eu, o Fugues e o Thiago, que é o tal do botão vermelho. Se o estado fosse extinto, que é apertar o botão vermelho, que é o que aconteceria. Acho que não existe essa hipótese, é uma hipótese bastante distante da realidade. Acho que se perde muito tempo discutindo ela, sendo que ela não existe. Mas, eu vou tentar responder. Porém, se o estado sair da vida da pessoa, reduzir a atuação em cima de uma pessoa, não vou dizer o estado deixar de existir, mas reduzir a atuação em cima de uma pessoa melhora bastante, melhora significativamente a vida dessa pessoa. Isso eu vejo pela minha vida, eu vejo de vida de pessoas que estão ao meu redor. Cada vez que o estado sai de perto da tua vida, tu ganha com isso. a não ser que tu esteja ganhando do estado. Não sei que tu seja um funcionário público, a não ser que tu seja alguém que tenha benesses diretas do estado. Mas daí, como a gente sabe que não tem como todo mundo ganhar benesses do estado, os poucos que vão ganhar vão se dar muito bem. Mas, fora isso, eu acho que o estado saindo da vida das pessoas, melhora. É, tipo, que nem o Júlio falou, partir de uma ideia de que tu vai excluir essa instituição automaticamente do jogo social é um pouco radical. Mas vamos pensar na ideia do seguinte, do estado desaparecendo no longo prazo, né, por exemplo, se nós formos excluindo o estado à medida que o tempo passa, no longo prazo, eu acredito que o indivíduo responde a incentivos, tá, e o estado é o grande veículo ou a instituição que distorce a estrutura de incentivos na sociedade. O exemplo mais clássico hoje, moderno, aí, né, saindo da forma, é os Estados Unidos esse ano aqui, nós estamos com todo esse problema na cadeia de distribuição do país, nós estamos com o problema de inflação de preço, foi o Natal mais caro dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, porque o estado, através do governo Biden, distorceu a estrutura de incentivos, principalmente para as pessoas trabalharem, entendeu? E gerou todo um efeito de encadeamento na cadeia de suprimentos. Então, à medida que nós estamos retirando o estado aos poucos, todas as pessoas vão conseguir ser mais produtivas, elas vão ser incentivadas, talvez, em um determinado momento, a se adaptar, por exemplo, ter que trabalhar mais, ter que buscar formas de treinamento para ela buscar novas habilidades para se colocar no mercado de trabalho, então, exigir mais as pessoas no curto prazo, mas no longo prazo ia ser uma sociedade muito mais produtiva. Os exemplos históricos estão aí, é só a gente checar, entendeu? Agora, tirar o estado da jogada de uma hora para a outra, mas saindo do jogo social aos poucos é vantajoso. Fux, tem uma pergunta aqui para ti, então, especialíssima, para ti do Gerson, como fazer uma transição entre um estado assistencialista, como temos hoje, para um estado menos intervencionista, sem causar muitos danos às pessoas mais frágeis da sociedade? Eita, vamos reto na minha solução que eu te falo que ele trazia as soluções para a pobreza, a minha solução para a pobreza no Brasil é muito simples, o Banco Central, essa instituição parasitária, ela tem, calma pessoal, não é acabar o real da noite para o dia, a gente tem que comprar Bitcoin e fazer reservas em Bitcoin pelo Banco Central, comprar Bitcoin todo santo dia, todo ano, todo por um bom período, um recurso que é extremamente escasso e tem que ancorar a nossa moeda, a nossa moeda horrível que a gente tem numa moeda verdadeiramente forte, isso é o que eu acho que vai resolver o problema, porque toda essa doença da pobreza, institucional, que a gente consegue sair desse ciclo de miséria, está ao meu ver muito mais ligado à moeda do que qualquer outra coisa, todas as outras coisas obviamente importam e vão gerar efeitos em níveis diferentes e a gente não tem como antecipar tudo, mas no coração do sistema, o que une todo o sistema, está a manipulação da moeda para o parte do Banco Central, então se o Banco Central grudar a sua moeda a uma moeda forte, no caso, o próprio dólar serviu para o Brasil criar as reservas internacionais, permitiu a gente ter uma estabilidade macroeconômica a partir do plano real e não ficar dependendo do FMI a cada dois anos para nos dar capital para a gente pagar o déficit público, ao meu ver, essa seria a solução, seria ancorar o Brasil numa moeda forte, mas principalmente seria permitir ao livre comércio e utilização de Bitcoin e de qualquer outra moeda abertamente livre na sociedade, deixar as pessoas escolherem individualmente o que elas querem consumir e entesourar. As melhores moedas iriam naturalmente atrair mais pessoas, mesmo pessoas pobres, as pessoas podem ser pobres mas elas não são burras, então tipo, as pessoas percebem que o real não vale mais nada, elas percebem que elas estão perdendo para a inflação e elas estão correndo atrás da sua maneira de tentar resolver isso, só que ela não vai entrar no escritório da XP e abrir uma conta e se ela não sabe fazer, ela não tem nem condições de ter capital acumulado. Agora, se ela permitir que as pessoas pobres possam guardar moeda forte em casa sem ser penalizadas por isso, é o que eu acho que vai resolver. E diga-se passagem, eu acho que é o que vai acontecer no longo prazo, as stablecoins, a gente falou disso no episódio com o Urich, as stablecoins, as moedas estáveis, criptomoedas estáveis que são pareadas em dólar vão tornar o nosso banco central obsoleto no longo prazo. Vai ser dólar para todo mundo e poupança em bitcoin. Exatamente, poupança em bitcoin e dólar no dia a dia. Excelente. Isso se o governo americano não destruir com o dólar, se bem que... Mas o real vai estar destruído antes. O real vai ter quebrado os 20 anos antes. O real está na frente nessa fila e o real está na frente. 6% de inflação, viu? 6,5%. Oficial, oficial. Se pegar os índices da década de 80, é 14. 14. Eles mudam as estatísticas, pessoal. se souberem o que o governo faz... Se não faz ideia... Se você souberem... Tá, vamos para o final de semana. eu vi um filme muito engraçado, um filme que está dando polêmica nas redes, que fala que é o Não Olhe Para Cima, cheio de lacrador, do Leonardo DiCaprio e tudo mais. Mas assistam o filme porque é um filme que não mostra o governo como pessoas sábias. É um filme que mostra o governo com pessoas muito ignorantes, mais ignorantes que a média. que eu achei interessante por esse lado. Não. O governo? Várias outras coisas. É o governo? É o governo Trump que eles estão ressaltando lá. Não, é o Trump. Ela aparece abraçada com o Clinton. Ela aparece abraçada com o Clinton. O Trump também. O Trump também tem foto abraçada com o Clinton. Ela bota... A minha tese é que ela é uma democrata. Ela é uma democrata. O Salão Oval ela está com uma foto abraçada com o Clinton. O Trumpista, o filho dela... A gente não vai ficar discutindo esse filme agora, mas eu concordo que é um filme interessante esse ver. A gente pode estar lá no Futuramente. Vamos para a pergunta do Hermes Stanislau. Se secar a fonte de receita do Estado é a arma mais eficiente para combatê-lo e a circulação de informações livres é a segunda? Qual é a terceira na opinião de vocês? Então, a primeira é secar a receita do Estado. A segunda é combatê-lo com a circulação de informações livres. Qual é a terceira arma mais poderosa para combater o Estado? Uau! Eu vou tentar responder essa pergunta, mas eu acho que... Porque o Estado detém o monopólio da força e da lei, né? Eles têm a exclusividade de fazer as... E da moeda, isso. Então, eu acho que uma das maneiras de tirar os poderes do Estado é tentar implementar uma sociedade de leis privadas, de contratos privados. só, galera, isso aqui é feito nos Estados Unidos, aqui é claro que tem a justiça do trabalho que tem no Brasil, mas os contratos aqui é de empresa e indivíduo. Muitos Estados não têm jurisdição ou interferem nessa relação entre os dois. Então, o estabelecimento de uma região aí só com leis privadas, entendeu? Tentar tirar do Estado esse monopólio de determinação das leis. É uma maneira como eu vejo isso daí, né? Já conheço. Não, mas além de... Tem um canal no Discord só pra isso, pra quem quiser. É, tem um canal no Discord só pra isso do nosso... ...de leis privadas, isso. E que em breve a gente falará mais sobre ela. Esqueci que isso é... Impossível, porque nós indivíduos somos burros, ignorantes, nós não conseguimos tomar as nossas próprias decisões sem aquela tutela maravilhosa. Esses seres iluminados que ocupam o Estado. Exatamente. Mas eu acho que a terceira seria a primeira que eu já respondeu a pergunta do Gerson que é a moeda. Eu acho que essa solução da moeda, tirando... Porque a fonte de financiamento do Estado fica muito prejudicada com a força do poder da moeda, porque hoje é basicamente isso, assim, eles não têm... A não ser que o Estado vá pra via de fato da coerção, que é muito difícil hoje em dia. E a segunda que ele colocou como a distribuição da informação, eu acho que é difícil hoje o Estado barrar. Talvez ele consiga, mas eu acho que é difícil barrar. Então, controlando a moeda e com a distribuição de informação livre, eu acho que fica muito difícil pro Estado revidar. Mas por que a gente tá falando sobre isso? Por que o nosso patrão fez essas perguntas se o episódio é sobre pobreza? Porque é o Estado que gera a pobreza. Por isso que o nosso patrão fez essa pergunta, tá? Por isso, só pra conectar aqui pra quem não tá entendendo. É isso aí. E pergunta... E do Tiago Ló, que eu queria falar, que eu citei, não é uma pergunta, basicamente ele deu uma afirmação aqui que o Tiago escreve super bem, eu gostaria de ler ela. Tem um livro chamado O Ministério do Capital, do Hernando de Soto, que tem a teoria de que o grande problema dos países ainda subdesenvolvidos é um problema de não institucionalização de capital. Aquela história de o pobre não ter os papéis do seu capital, casa, terreno, negócio informal, e portanto ele encontra-se excluído do sistema e não consegue ter acesso a recursos financeiros utilizando seu capital como colateral. Segundo o autor, esse problema se dá pelo fato de que os governos da maioria dos países em desenvolvimento ou ex-comunistas desenvolveram sistemas legais relacionados a posto de capital de cima para baixo e não de acordo com as demandas populares. E com isso, fica quase impossível de a grande maioria se integrar à burocracia, o que os levam a criarem sistemas paralelos. O Tiago respondeu, isso aqui não foi então o quadro resposta de patrão, não pergunta de patrão, que foi muito boa. Como é que é o nome do boss aí? É o Tiago Ló? Tiago Ló, Tiago Ló. Muito bom, inclusive, acho que eu já mencionei em episódios anteriores, para a minha monografia lá no bacharelado em ciências econômicas, eu escrevi sobre o índice de liberdade econômica e direitos de propriedade, e eu tive que ler, não li todo, viu, Fux? Não li todo o livro, mas eu tive que ler vários capítulos desse Mistério do Capital, do peruano Hernando de Soto, e foi um livro que, assim, abriu a minha cabeça para essa questão, mais ou menos, de direitos de propriedade, porque tem países que eles são considerados pobres, porque é pobre na maneira que eles mensuram hoje, porque os pobres daqueles países, eles têm propriedade, têm capital, que não são avaliados, não são registrados, porque o Estado não permite, e quando o faz, o faz muito mal. Então, como o Júlio falou anteriormente, é o Estado, não há como negar, o maior catalisador da pobreza mundial. Com essa, acho que está, estamos em um bom ponto para terminar. Pessoal, ótimo papo, adoro falar mal do Estado junto com vocês, e... falar verdades, né, pessoal? E se a gente cometeu alguma coisa que está errada, falamos alguma coisa que está errada, ou algum dado que vocês discordam, por favor, comente nosso YouTube, nosso Instagram, se estão mais convidados, nós não somos donos da verdade, mas eu acho difícil alguém me, conseguir me provar que não ter um Estado arrecadando 50, mais, por cento da renda nacional todo santo ano vai diminuir a pobreza, né? Acho que vai diminuir a pobreza se tudo diminuir o Estado. Ponto. Bom? Exatamente. Vamos em frente. A sociedade de leis privadas está cada vez mais viável, com o Estado cada vez inviabilizando o resto tudo. E estamos... Quem está nos ouvindo agora e quer aprofundar mais em assuntos, debater com a gente, entre lá no nosso Discord, entre lá no nosso Apoia-se, a gente segue discutindo lá sempre, durante toda a semana. Então, já enchi o saco de você para entrar no nosso Apoia-se no início do episódio, mas agora no fim do episódio, terminando aqui, vou lá no Apoia-se e seja nosso apoiador. Wolf, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, acho que o papo foi sensacional e eu gostei de uma consideração que o Júlio, eu acho, falou no começo. Nós, liberais, nós que acreditamos ou libertários que acreditamos no indivíduo, principalmente, ou a liberdade individual, a gente tem que abordar mais esses temas, porque esses temas acabam ficando muito reféns das ideologias que foram as causadoras da pobreza histórica em todas as sociedades. então, eu acho que o tema foi pertinente e foi muito bom o papo, agradeço mais uma vez o convite aí e vamos começar o ano de 2022 com tudo para reduzir a pobreza no mundo, que é só através de ideias e liberdade econômica, individual e essas coisas aí também. Show, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups, são mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, C-A-P, tablet.com.br ou o Instagram deles, que é arroba captable.br, tudo junto, ou no site do Tapa do Mãe Visível, tabletomãevisível.com.br barca C-A-P, de CAP.